Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui pra trazer um Conhecendo o Jogo de King Under the Mountain que é mais ou menos rei embaixo da montanha. Galera, esse jogo aqui é um... é um alfa do alfa do beta. Por que que eu falo isso, galera? Porque esse jogo ainda tá bem... mas bem fase inicial, ele tá bem cru. Então é o seguinte, eu vou trazer esse Conhecendo o Jogo pra quem tiver interesse em conhecer o jogo, ok? Eu já vou logo dizendo que ele tem muita coisa que ainda não existe no jogo, ele tá bem simples. Até por isso, não vai ser um vídeo tão longo. Eu vou mostrar pra vocês do que se trata e o compromissor desse jogo vai ser no futuro, quando ele tiver seus upgrades, quando ele tiver lançado certinho. Que é um jogo que eu acho que é muito válido de trazer um vídeo, até porque ele também já está traduzido, o que é uma vantagem, tem uma equipe trabalhando na tradução. Eu vou deixar o primeiro link na descrição, caso você quiser baixar e jogar ele pra testar, pra você sentir, pra quem joga jogos desse tipo, sabe do que eu tô falando. Então eu conto com o like de vocês, é muito importante você chegar aqui no canal deixando seu like logo no começo do vídeo. Clique no gostei e apoie essa série de Conhecendo o Jogo aqui no canal. Bom, galera, então vamos criar um novo jogo. King Under the Mountain é um jogo sobre a criação e gestão de uma povoação no mundo imaginário. Isso é, um protótipo pré-alpha. Daí que a maioria das funcionalidades ainda não foram implementadas. Se queres apoiar esse jogo, que ele seja desenvolvido, você pode estar apoiando o Kickstarter, que é mais ou menos uma doação lá que se faz e tal. Enfim, começamos aqui, galera. Estamos aqui perto das montanhas. Tem bastante montanha interessante. Olha, tem até uma montanha aqui que já tá até com espaço em aberto. Esse tipo de montanha é interessante pra você começar uma base. Eu acho que a gente pode deixar bem válido que isso aqui pode ser iniciado uma colônia ali, né, ali dentro. Bom, achei interessante e acho que eu vou começar aqui mesmo. Então vamos começar escavando aqui. A gente tem algumas opções. O jogo ainda tá bem cru, como eu já disse. Então vamos começar cavando aqui. Bom, eu gostei desse lugar. Eu já vou criar uma sala aqui, mano. Bom, vai ficar assim mesmo. Não tem como fazer parede, então você meio que não pode ir minerando... Eu acho que não cai, tá, o telhado da montanha. Mas não é bom você minerar de uma vez, até porque vai ficar bem estranho. Mas eu vou criar alguns lugares de mineração aqui onde tem esses minérios, galera. Porque esses minérios aqui são minérios bons. Então vamos começar a abrir esses lugares de mineração. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Essa aqui é a nossa vila. Olha só que bonitinho a animação deles, a arte do jogo. Esse cara aqui que tá minerando, ele tá com a picareta e tá com um negocinho de luzinha na cabeça ali. Onde ele pode, como se estivesse vendo a mineração. Onde vai o nosso mouse? Ele cria uma luz pra meio que você ter mais visão do que você tá fazendo. Bom, aqui a gente vai ter algumas coisas, pessoal, nas áreas. E é basicamente as três... Vamos dizer assim que tem três coisas pra funções desse jogo. O que é bem pequeno ainda pra um jogo desse tipo. Então, tipo assim, a gente tem aqui a armazenagem, a serraria e a oficina de alvenaria. Vamos pegar aqui na oficina de alvenaria e vamos mandar eles fazerem uma porta de pedra. É, pior que eu vou ter que esperar eles tirarem essa pedra daqui. Então vamos criar primeiro a estocagem. A estocagem e a armazenagem, no caso. Pode fazer uma armazenagem aqui. Tudo que é pedra, entre outras coisas, eles vão carregar até ali. Cara, seria interessante ter árvores. Eu não tenho nenhuma árvore aqui perto. Na verdade até tem, mas tá um pouco longe. Eu vou mandar eles virem aqui e cortar essas três árvores aqui e mais essas daqui. Nem que eles demorem um tempão pra vir buscar depois, mas é bom. A gente tem a opção de limpar, galera. Que essa opção de limpar vai remover esses arbustos. Mas não é necessário mover isso aqui agora, até porque eles não estão me atrapalhando. Bom, vocês estão vendo aqui que eles já estão carregando algumas pedras aqui, ó. E vão levar até no estoque que eu pedi. Então a gente vai pegar agora e vamos criar aqui uma porta, né. Fazer uma porta de pedra. Bem aqui na entrada. A porta, galera, só dá pra craftar ela entre duas paredes, ó. Assim não dá. Então não dá pra fazer nem duas portas, tá? Não dá. Aqui eles estão minerando um cristal de rocha de joia. Nossa, mano, joia bruta. Isso aqui é interessante. E uma coisa que eu achei interessante é que também todos eles são anões. Quando eu clico no cara, ó, por exemplo, nesse aqui, ó. Anão mineiro, escavar cristal de rocha de joias. Anão pescador, carregar o cristal de joia bruta. É, deixa eu ver aqui. Anão pedreiro. Anão mineiro, anão carpinteiro, anão caçador. Então cada anão é uma coisa. Só que ainda não existe caça. Ainda não existe pesca. Meio que existe só a mineração e o trabalho como, vamos dizer assim, que eles trabalham pra fazer outras coisas e tal, né. Que seria o, esqueci o nome, a serrareria e o alvenaria. Que seriam os dois caras aí que vão trabalhar com isso. Bom, aqui no minerar, acho bem válido a gente fazer um lugar pra trabalho aqui, ó. Só que acho que ia ficar meio estranho. Pior que não vai dar pra fazer muita sala, galera. É meio complicado a gente fazer salas, salas e salas. Bom, talvez fosse interessante a gente abrir todo esse local aqui, ó, né. E colocar uma porta aqui pra ser um lugar pra trabalho. Seria legal. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui se eu consigo pelo menos escavar isso aqui pra não ficar tão estranho. Aí eu coloco um lugar pra trabalho bem aqui. Pode tirar esse aqui também, né. Um quadradinho aqui e a gente faz o local pra trabalho. Apesar que, basicamente, todos os anões mineiros estão trabalhando já, né. Não dá pra aumentar a velocidade do jogo também, tá. O que é uma desvantagem. Até porque é meio ruim de você ter horas que você terminar a fazer. Eles trabalham bem devagarzinho. Eles saindo buscar lá os tocos, tá. Não existe sistema ainda de reprodução. No caso dos colonos aqui, dos carinhas aqui, dos anões. Acho que não tem como ainda, tá. Aqui na porta eles estão trazendo os itens até aqui. Daqui a pouco alguém vem e constrói. Demora um pouco mesmo. É assim mesmo. Esse anão mineiro, eles trabalham até meio devagar, eu posso dizer. E não dá pra saber qual é o progresso da rocha. Se ele já tá quase terminando a rocha e tal. Esse cara aqui provavelmente deve estar trabalhando. Anão pedreira tá esculpindo a mobília. Então ela criou uma porta aqui, ó. No qual eles acabaram de passar. A porta é bem bacana. E normalmente a porta, galera, ela fica da cor do barro. Do barro não, mas da cor da pedra ao lado. Pra não ficar tão estranho, né. Deixa eu ver aqui, galera. A gente vai criar aqui uma área de serralheria. Aqui nesse lugar. Certo? Aqui vai ter um serralheiro. Trabalhar aqui. Vamos criar uma mobília de serralheria. Que vai ser isso aqui. Eu vou mandar fazer uma aqui no canto. Bom, deixa eles terminarem aí. E de pedra, eu tenho aqui essas luzes aqui. Que dá pra fazer pro trabalho. Então eu vou fazer uma aqui no meio. Outra aqui. Vamos colocar uma aqui nesse canto. Uma aqui nessa entrada. Podemos colocar uma aqui também. Do lado dessa estocagem. Aqui também. Uma aqui no meio. Pra dar um pouco de luz. Porque, galera, parece que não, né. Parece que vai dar bastante luz. Mas não dá muita luz, não. Sério. Não dá muita luz. É bem fraquinho mesmo. Então agora eu tenho que esperar mais eles fazerem isso aqui. Que é a bancada de trabalho. O anão começou a minerar daqui pra lá. Eu vou vir aqui nas portas. Não. Eu vou deixar assim. Vou esperar eles terminarem. Pelo menos a bancada de trabalho. E depois eu penso em fazer porta. E aqui eles já estão minerando também. Então isso é bom, né. Eles vão minerando aqui esse minério. Que é um pouco diferente. Deixa eu ver o que é esse minério aqui vermelho. Deixa eles carregar um aqui pra gente ver. Aqui, deixa eu ver. Hematite? É, então. Bom, eu vou dizer mais ou menos pra vocês o que eu acho que esse jogo vai ser. Eu acho que esse jogo vai existir ataques, talvez, ok? Eu acho que ele também vai ser um jogo meio de comércio. Onde você vai ter sua própria colônia pra você produzir. E você vai ter que sobreviver também. Então você tem que coletar comida, entre outras coisas. Que eu acho que vai ser bem interessante. Seria legal um sistema de agricultura também. Que é muito válido nesse tipo de game. E acaba sendo bem divertido. Bom, galera, eu vou esperar um pouquinho eles darem pelo menos uma minerada e organizada. Porque tem um monte de pedra pra carregar. Tem muito minério pra arrumar. Então se eles terminarem a maior parte aqui das coisas, eu volto com vocês. Já terminaram aqui. Existe o primeiro cara aqui que tá trabalhando. Que é o nosso anão carpinteiro. Ele tá trabalhando aqui nisso aqui. Então aqui é o xixo de bancada de corte a lenha. Então ele vai pegar essa lenha normal. E vai criar uma lenha refinada. Que é isso aqui, ó. A Beto de Tábua. A tradução, ela não está tão correta como deveria ser. Mas não deixa de ficar muito legal. Porque você fica um pouco mais fácil pra você jogar. Bom, deixa eu arrumar aqui. Esse lugar aqui é totalmente pro trabalho disso. Aqui na carpintaria, galera, eu vou criar uma mesa grande. Eu não sei qual que é a vantagem da mesa grande. Mas eu quero fazer mais uma. Na verdade eu quero fazer uma bancada. Eu vou deixar aquele espaço. Eu vou fazer uma bancada aqui. Vamos deixar ali por enquanto. Vamos fazer uma porta de madeira bem aqui. E outra porta de madeira bem aqui. Bom, aqui eu acho que pode ser a nossa alvinaria. Não, vamos deixar a alvinaria pra trabalhar aqui, ó. Aqui tem uma área legal pra alvinaria. E aqui a porta vai ser de pedra. Porque porta de pedra sabe como é, né, galera. Fica mais legal. Bom, lanternas. Vamos colocar lanternas. Uma aqui no meio. Vou colocar uns cinco lanternas assim. Fica bem legal. Vocês podem ver que apesar de eu ter colocado várias lanternas, galera, ó. Ele não dá tanta luz assim, né, quanto você normalmente espera, né. Mas não tem problema. Bom, vamos colocar aqui mais algumas lanternas. Colocar quatro. Só pra dar mais visão ali também. Fica mais bacana. Colocar uma aqui no meio. Coloca uma aqui no cantinho também. Aqui nesse canto pode colocar outra. Não tem problema. Vamos colocar bastante. Eu não tô com preguiça. E vamos lá. Bom, aqui nas mobílias a gente vai criar uma bancada de cantaria. Que é bem grande até. Não achei que fosse tão grande. Vou colocar uma aqui. E uma mesa grande pra trabalho. Pode ser aqui assim. Vamos esperar eles se construírem. Demora um pouquinho pra eles fazerem, apesar de eles serem rápidos. Assim, não é rápidos. É porque, assim, tem muitos anões, mas cada um tem sua função. E os que não estão fazendo sua função, normalmente eles só servem pra carregar alguma coisa ou outra, né? Então, outra coisa que é interessante logo fazer de cara, é outra bancada de corte a lenha. Porque daí vai refinar mais rápido a lenha, as madeiras. E com isso você pode trabalhar mais rápido. Bom, aqui eles estão montando as portas. Daqui a pouco eles estão fazendo também as lâmpadas que eu mandei fazer. Bastante coisa lá. O cara carregando a tábua, acabou de craftar ela. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na serraria. Vamos criar aqui uma mobília. Vamos fazer outra dessa aqui pra trabalhar, pra negócio girar mais rápido. E isso aqui tá quase pronto, eu acho, né? Não sei se tá quase pronto. Esse estoque aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cancelar ele. Porque esse armazém, não tem necessidade dele ficar aqui fora. Esse aqui são os itens iniciais que a gente começa, né? Que são uns blocos de pedra, uns lingotes de ferro, algumas tábuas pra gente poder craftar as primeiras coisas. Mas não tem necessidade de eu ficar com aquilo lá fora. Então eles pegam e traz aqui pra dentro e guardam no estoque direto, né? Bom, a gente tá trabalhando aqui muito bem. O cara tá buscando lenha lá longe. Isso é uma parada que eles estão fazendo faz um tempo já. Eles cortaram essas árvores aqui nesse canto. Eles estavam levando. Bom, aqui tem um arbusto, né? Que parece que tá dando uma fruta. Na verdade, é só uma folha, né? Não sei se aqui é uma fruta. Não sei se dá pra comer. Vou fazer o seguinte. Eu vou mandar eles limpar isso aqui. Só pra gente ver se vai dar alguma coisa pra gente. Eu acho que não. Mas se der, deu. Vou mandar cortar mais algumas árvores. Porque querendo ou não, a gente vai precisar de bastante lenha pra tá craftando. Eu só tive azar porque as árvores em si ficaram bem longes. O mapa sempre é aleatório. Ah, tinha uma aqui em cima. Não tá tão perto, mas tá mais ou menos. O mapa é sempre aleatório, então você nunca vai estar no mesmo mapa. Vai ser sempre alguma coisa diferente. Eu acho que cinco lâmpadas é mais ou menos o ideal pra manter um quarto com bastante luz, né? Se for ver a iluminação desse local, tá bacana. Não tá ruim, não. Ó, aqui quatro. Um tamanho como esse, né? Apesar que aqui ficou um pouquinho de sombra. Mas aqui, olha, dá um efeito diferente quando a gente passa a luz do mouse. Parece que ele fica meio em 3D, né? As coisas meio que domesticadas, né? Sei lá, mano. Muito legal, muito legal. Pô, tá todo mundo andando junto. O que vocês estão fazendo? Carregar dois ferros de linguação. Ah, eles estão carregando os ferros aqui, ó. Estão coletando aqui. Estão guardando no estoque. Todo mundo tá fazendo isso. Todo mundo. Caramba. Até os caras que estavam trabalhando aqui começaram a fazer esse serviço. Bom, o jogo ele tá bem básico, galera. Eu não tenho muito pra mostrar pra vocês porque não tem como eu falar pra vocês que ele vai ser isso ou aquilo. Eu acho que eu tenho umas suposições do que possivelmente ele vai ter. Tem essa estrada aqui no mapa, galera, que ela não leva a lugar nenhum. Mas é uma estrada bem legal. Talvez esse aqui seja de rota de comércio que futuramente vai ter no jogo. Existem alguns minérios aqui, ó. Que, por exemplo, não tão lá perto de mim. Mas tem ouro, tem aço. Aço não. Acho que aço tem. Ó, tem esse aqui que são safiras, se eu não me engano. Tem cobre. Mano, tem muito minério louco aqui nesse jogo. Na hora que ele estiver totalmente funcional, vai ser muito legal. Bom, por exemplo, esse aqui. É um minério que eu vou precisar minerar. Só que eu não minero ele porque ele faz parte da parede. Então, falta parede nesse jogo pra você poder craftar elas e tal. Deixa eu ver aqui. Eu vou esperar eles terminarem de construir isso aqui. Vai demorar um tempinho porque eles estão carregando todas as coisas aqui lá pra dentro. Então, vamos esperar um minutinho. Bom, galera, depois de um tempinho aqui construindo algumas coisas, Finalmente eles terminaram a bancada, onde aqui eu acho que vai ser feito refinado, entre aspas, os minérios, ok? Seria meio... não tem muito sentido. Eu sei que eles pegam os minérios e refinam pra virar metal essas coisas. Até precisaria de uma fornalha, entre outras coisas. Mas, mesmo assim, eu achei bem válido mostrar uma boa parte desse game que eu particularmente achei bem promissor. E acho que tem um futuro bem grande aí, mais pra frente. Ainda mais se ele tiver ideias legais aí pra trazer no game. Bom, eu vou mandar eles minerarem aqui. Eu tô mandando eles pegarem alguns recursos meio aleatório mesmo, pra não deixar eles sem fazerem nada. Atualmente eles estão buscando aqui alguns itens que estão por aqui com madeira. Esses trecos aqui, galera, eles não dão comida, ok? Eu tava dando uma olhada. Eles só são uma florzinha, né? Uma folhinha mesmo. Pelo menos ficou bem bonito a nossa colônia inicial, bem pequena. Lembrando que se esse jogo atualizar, provavelmente eu vou trazer muito mais dele. Ainda mais se ele vier com, pelo menos, comércio ou coisa do tipo. E olha só, ele tá criando aqui uma... Tô pegando aqui a hematita, se eu não me engano. E tá craftando. Provavelmente vai virar uma barra ou alguma coisa assim. Vamos esperar pra ver o que vai sair daqui. Não sei. Olha, quatro joias. Olha só pra vocês verem. Eu achei que ia sair alguma barra, né? Ou de alguma coisa. Já que meio que a gente precisa de barras. Mas é muito legal de ver que ele deu joias. Ou seja, você pode tá pegando minérios pra fazer joias. Olha só. Quatro jaspe de joias, né? Joias de jaspe. Então é assim que funciona esse game. Aqui tem muito ainda pra coletar e tá sendo craftado aí. Bom, eu tô com duas bancadas aqui pra trabalho. Pra meio que agilizar um pouco esse processo de fazer a madeira refinada. E também precisaria de mais aqui pra ter vários anões trabalhando nisso. Seria legal se tivesse como você comprar anões, né? Tipo assim, você consegue algum dinheiro e você vai comprando mais anões pra você automaticamente ir aumentando o tamanho da sua tripulação. Tripulação não, o tamanho da sua colônia. Tripulação não é um barco, mano. Meu Deus. Pra aumentar o tamanho da sua colônia. Bom, eu acho que eu vou terminando esse vídeo por aqui, galera. Eu mostrei mais ou menos o básico pra vocês do game e toda a função dele. Eu achei a música tá muito boa. A arte dele tá bem legal. E eles trabalham muito bem. A Yá não tá ruim. Pelo menos eu não vi nenhum bug de, por exemplo, deixar coisa no chão, não buscar, coisas inacessíveis. Eu achei que tá tudo bem lógico, bem trabalhável. Eu só não sei porque eles estão trabalhando só no primeiro, né? Mas enfim. Galera, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do Conhecendo o Jogo. Não esqueça de clicar no gostei, você ajuda bastante o canal. E digam o que vocês acham desse jogo, o que você acha que vai ter nele, o que poderia ter. Que talvez eu possa estar mandando um e-mail aí, trocando uma ideia com o desenvolvedor. Beleza? Não é inscrito? Se inscreva e ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. E eu fui!